E começamos de novo, temos muito a fazer Não perdi o juízo, podes ver para crer Chega bem mais perto, abraça-me devagar Diz-me tudo o que pensas, vamos recomeçar Ainda naquele dia, por acaso pensei Nas palavras que dizes, que sabem sempre tão bem Fico mais desperto, ao que tenho para ver O coração aguenta, não tenho como ceder E começamos de novo, temos de lá chegar Faz parte do jogo, ter força para mudar E começamos de novo, temos de lá chegar Gosto desse teu jeito, desse teu modo de estar Parece tudo perfeito, quando te ouço falar És essa pausa elegante, que faz um homem querer O teu riso contagiante, não temos tempo a perder Quando me visse passar, venha à janela e sorri Levando os braços ao ar, para que te lembres de mim Sou um homem que luta, não consegue parar Sem medalhas ao peito, mas com tanto para dar Começamos de novo, havíamos de lá chegar Faz parte do jogo, ter força para te dar E começamos de novo, havíamos de lá chegar Este céu é o limite, os rios correm para o mar Havíamos de lá chegar 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 Havíamos de lá chegar